Olá, hoje iremos homenagear o cantor Maurício Reis. João Maurício da Costa, mais conhecido por Maurício Reis, nasceu em Santa Rita, interior da Paraíba, no dia 27 de junho de 1942. Durante muitos anos o cantor morou em Gravatá, cidade que abraçou o artista durante toda a sua carreira. João Maurício veio de uma família simples e numerosa, começou a trabalhar cedo para ajudar nos sustentos da casa. Iniciou sua carreira bem jovem, cantando em bazinhos entre amigos. Aquele jovem cantou de voz forte e linda, logo chamou a atenção de produtores e donos de gravadoras. Em 1973, grava o seu primeiro disco, intitulado Fim de Noivado. Nesse mesmo disco se encontra também um de seus maiores sucessos, a canção Verônica. Daí para frente, já fazendo sucesso e com o nome de Maurício Reis, ele cantava, encantava todos e arrastava multidões. Maurício Reis também passou a ficar conhecido como o poeta do cravo branco, o poeta das rosas. Apresentava-se com o cravo branco e às vezes distribuía flores entre os fãs. Em 1974, ele grava o segundo disco, o poeta do cravo branco. Para ser o teu poeta, escolhi o cravo branco. Maurício Reis passou a ficar conhecido em todo o norte e nordeste, com seu jeito simples e sua voz que abrilhantava suas músicas, pois ele cantava com a alma. Quando olho em minha volta, onde quer que esteja, eu sinto a solidão irônica, me sinto tão só. Dançarina, me dá o prazer de dançar comigo. Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Eu já não sei o caminho que devo seguir, seguir. Mercedão Vermelho 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 Mercedão Mercedão Vermelho Reis gravou 27 álbuns entre LPs e CDs. No ano de 2000, o cantor voltava de um show. Ele estava no banco do passageiro do seu carro, um Fiat Tempra. Caíam fortes chuvas naquele dia no distrito de Alto Bonito, em Bonito, no Agreste. Na volante do carro estava o filho do cantor, o tecladista Maurício Inácio Costa, que trabalhava com o pai. Devido às fortes chuvas e à pista em péssimas condições naquela época, o carro derrapa e cai na barragem do Prata. No veículo havia quatro pessoas, e somente Maurício Reis não sobreviveu. Aos 58 anos de idade, cala-se a voz do eterno Maurício Reis. Nesta estrada maldita, pôs-se a vida do meu bem. Essa foi a nossa homenagem para um dos maiores cantores da música popular brasileira, Maurício Reis. Se gostou e não é inscrito do nosso canal, já se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo.